Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o DJ Partiz, esse é o teu ZL Tota putaria, porra, teu moleque é boladão Calma, respira e toma, calma, respira e toma Calma, respira e toma, 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 toma Calma, respira e toma Eu e o Bule, se ligar e colerda Eu e o Bule, se ligar e colerda Quer bless a cheira Quer bless a cheira Che, 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 che Quer bless a cheira Quer bless a cheira Calma, respira e toma Calma, respira e toma E aí, moleque se liga aí, colega E aí, bula, se fica e colina, vai, quebreça cheira, vai, quebreça cheira Música